Quem está vivo, de Detroit? Joss? Sim, Michael. A Armeia acabou lançou um ataque na barricade, apesar do fato de que os Deviantes estavam protestando de paz. A CID vai na live e vê o final bom aí, ó. Nem é bom, na verdade. Aqui eles... Eles foram pacíficos, tá ligado? Aí eles estão na barricada que eles fizeram. Eles foram pacíficos, eles foram pacíficos, eles foram pacíficos. É o quê? Espera aí. Eles foram pacíficos, eles foram pacíficos, eles foram pacíficos. Tá dando aqui, ó. Aí eles fizeram uma barricada, tipo, naquele lugar que eles atacaram. Tá dando aqui. Valeu, valeu. Ah velho, eu só tô fazendo... Eu só tô fazendo... Eu só tô fazendo... Hehehe. Eu tô fazendo pôr de vez em quando, velho. Tá ligado, tá ligado Ué, eu soube Vou chorar Vou chorar Não, não, é sério 50 seguidores e 12 horas Porra Bomba suja, beijar nós Faça o que aí, quem tá vindo? Alguém tá vindo? Bomba suja, beijar nós Não, a bomba suja já foi no outro É uma porra Cantar é bonito Thanks, Michael, back to you in the studio Wait a minute Something's happening Malen, pare, por favor, Malen Pare imediatamente Hold on Just a little while Não volte a tirar a máquina Hold on Just a little while Longer Alguém colocou o microfone Seu Hold on Just a little while All right Everything will be all right Everything will be all right Grisonato Grisonato no cara Just a little while Just a little while Just a little while Pray all Just a little while Just a little while Incredible The deviants The deviants are singing Everything will be all right Everything will be all right Sing on Sing on Just a little while Longer Sing on Just a little while Longer Sing on Just a little while Everything will be all right Everything will be all right Everything will be all right Even though you don't want to K Just a little while I'll be in trouble You can re- Caralho, não é isso. Hã? Se eu escolhesse outra coisa, acontecia. Não tinha jeito, morria todo mundo. Segundo seus números sobreviver e o risco de casalidades civis, eu tenho pedido a armadura de retratar. A evacuação da cidade está sob o caminho neste momento. Nas próximas horas, eu vou abordar o Senado para determinar nossa resposta a esta situação imprecedente. Mesmo que essas máquinas acreditavam que eles só queriam liberdade, hoje eles mostram suas próprias cores. Eu sei que a opinião pública está unida no seu desejo de voltar a Detroit. Nós lhe lutaremos com toda a nossa força, e nós não irá restar até que nós lhe destruímos todos. A humanidade está começando a enfrentar a guerra mais importante. Uma que levará para a vitória, ou a extinção. Que Deus te abençoe, e que Deus te abençoe os Estados Unidos da América. A humanidade abençoe o campo. Nós ganhamos. Você deve falar com ele. Eu? O Marcus está desaparecido. E todo mundo do Jericho está morto. Você é o que derrotou os humanos. Você é o que nos abençoe, Conor. Tipo isso. A CIDADE. FAMILIRA Bom trabalho, Conor. Tudo foi conforme o plano. O que plano? Você se tornando devianto. O sucesso da Uprising? Tudo foi superar as nossas expectativas. Nós engenhecemos uma revolução de androide. E agora nós controlamos o seu único líder. Parabéns. Você representou um sucesso enorme para a Cyber Life. O que você está fazendo? Tudo funcionou perfeitamente. Você não pode arruinar tudo agora. Me mato ou desisto? O que você está fazendo? O que eu achei que ele foi um sucesso para a Cyber Life? Ele vai dar problema. Desculpa, Conor, mas nós não podemos deixar você fazer isso Isso tem que ser um caminho Desculpa, Conor, Conor, Conor A gente está literalmente na cabeça do cara Aqui é a mesma coisa, só isso Nesse caso é Mas tem um que elas vão parar no campo de concentração, tá ligado, quando elas são pegas E aí Elas morrem We're free Alisson Wake up Wake up Wake up